O Pentaho 6.0 já foi lançado faz 3 semanas, vamos ver o que é que tem de novidade? Vamos lá! Existe Pentaho Community Edition e existe Pentaho Enterprise Edition. As maiores versões são lançadas simultaneamente para as duas edições, já que elas compartilham o mesmo core. Mas como é de se esperar, ninguém aqui é inocente, a versão Enterprise da plataforma sempre traz alguma funcionalidade a mais que a versão da comunidade de repente não tem. A Enterprise dá ênfase para um ambiente corporativo eficiente, mais complexo e com mais foco em produtividade. Isso não quer dizer, entretanto, que a versão comunidade fica para trás em poder tecnológico. Definitivamente não é isso. Simplificando a coisa, ela só não tem algumas muitas facilidades que a E traz, além de suporte oficial, claro. Mas vamos direto ao ponto. Eu vou falar primeiro das novidades que se aplicam tanto para a CE quanto para a EE, e depois eu falo das novas funcionalidades exclusivas da versão Enterprise. Nesse release, a Pentaho trouxe algumas atualizações de componentes que são importantes para a plataforma como um todo. que são o suporte ao Java 8, já que a Oracle anunciou o fim da vida do Java 7 para abril de 2015, que já passou. O Tomcat 8, que já vem empacotado nas distribuições que você baixa do BI Server. A atenção é que se você for usar esse Tomcat 8, tem necessariamente que ter o Java 8 configurado. Ainda dá para usar o Java 7, mas tem que ser com o Tomcat 7, aí tem que fazer a instalação manual do servidor. A Pentaho também atualizou o Spring para a versão 3.0, isso vai possibilitar, dentre outras coisas, a implementação de outros métodos de autenticação, como o OAuth e o AD Federation Services, por exemplo. Outras mudanças pontuais foram a criação de dois novos tipos de conexões, que são a conexão com o Cloudera Empala e com o Pentaho Data Services. Esse Pentaho Data Services é uma novidade interessante, que pode ser implementado somente na versão Enterprise do Pentaho. Mas você pode consumir esses Data Services na versão Comunidade. Eu já já falo mais sobre isso. Outra feature bacana é a possibilidade agora de você fazer backups e restores completos de todo o teu repositório, utilizando um script ou até as APIs do BI Server. Isso vai ajudar a melhorar a cultura de DevOps do teu projeto. Tem uma novidade também nas APIs de usuários. Agora você pode fazer ainda mais operações do que você já conseguia fazer com essas APIs. Agora eu queria chamar a atenção para uma mudança importante, que não é tão notável assim, digamos a olho nu, porque é uma novidade arquitetural na forma como parte do código do Pentaho já passa a rodar. Os caras trouxeram para o BI Server e para o PDI também, um ambiente OSDI. Isso aí resumidamente vai melhorar a modularidade do sistema. Eu escrevi um post no Blogdowncase, onde eu dou alguns detalhes sobre essa arquitetura nova, e eu vou colocar o link aqui na descrição. Falando agora de PDI, vocês devem notar que o Marketplace está com cara nova. Ali tem o mesmo sistema que roda o no BI Server, mas lógico, com especialidades diferentes. Tem uma novidade bacana também para quem usa transformações tanto em sistema de arquivos quanto em repositórios, que é uma nova variável de ambiente, chamada internal.entry.current.directory. Ela substitui tanto as variáveis de pasta para job quanto as variáveis de pasta para transformações. Outra melhoria que muita gente vai notar também é que as conexões de bancos de dados que não são utilizados dentro de uma transformação ou de um job, elas não vão mais ser salvas nesses arquivos. Isso é bom, né? Ainda sobre a versão comunidade, eu queria dar um aviso para quem usa o Cycle. Ele já tem uma versão compatível para o Pentaho 6.0, tá? E ainda, se você usa o Cycle na versão comunidade e realmente não tem condições de adquirir uma licença interface dos caras, considere fazer doações para eles. Eu vou colocar um link aqui na descrição para essa página de doações. Os valores não são muito altos, tá? Vamos agora falar da EE. Eu vou começar falando de algumas das funcionalidades muito interessantes que o Analyzer está trazendo. Agora, o usuário vai poder fazer atualizações do esquema pela interface do Analyzer. Isso mesmo, ele vai poder mexer nos metadados e persistir aquilo para que outros usuários também possam utilizar. Isso também inclui a criação de campos calculados. Mas quer saber o melhor de tudo? Vocês lembram do Streamlined Data Refinery que o Yandé apresentou no Pentaho Day em 2015 agora? Pois é, esse modelo que o usuário está alterando, se ele vier de um SDR, essas anotações também vão ser persistidas nos steps do PDI para que todo o processo seja beneficiado. Isso é bom, né? Pentaho Data Services. Isso aqui muda um pouco a perspectiva de ter que persistir dados no DDAQ. Esse novo serviço de dados trabalha com a ideia de que agora você pode fazer streaming de dados até o usuário final. Resumidamente, você pode ter uma transformação que puxa dados, digamos, do MongoDB e aí você diz ali num dado step que você quer fornecer um serviço sobre aquela transformação. Aí então você pode utilizar o JDBC do Pentaho para poder conectar nesse serviço. Os clientes podem ser o Analyzer, Report Designer, R e muitos outros que falam JDBC. O serviço utiliza um mecanismo interno de cache, né? Para poder agilizar as consultas analíticas e vale a pena conferir. Eu vou deixar um link aqui na descrição que fala sobre essa feature. Outro grande destaque dessa atualização é o que o pessoal está chamando de Data Lineage. Quando esse cara está habilitado no PDI, são gerados arquivos que indicam exatamente de onde vêm, por onde passam, como são transformados e para onde vão os seus dados. Capitou? É visualização de dados automatizados sobre o fluxo de execução do teu ETL. Isso aí é excelente para auditoria e verificação de dados, já que você consegue utilizar ferramentas para visualizar graficamente toda a sequência do que aconteceu no teu ETL. Isso é bom porque permite antecipar o impacto de mudanças no sistema de origem, por exemplo. Permite informar ainda quais sistemas de origem possuem a informação que eu preciso no meu sistema de destino e como é que eu vou implementar isso. Dá também para analisar o impacto de um ETL que foi de repente finalizado com erro. Os arquivos que o Data Lineage gera são arquivos que podem ser lidos em ferramentas de mercado, como o Meta Integration Technology, MITE, e o EAD também. Eu vou deixar alguns links para essas ferramentas aqui embaixo para vocês darem uma pesquisada. Por último, agora eu queria falar sobre o monitoramento de eventos do PDI, ou monitoramento de SNMP. Através disso você consegue expor para outras ferramentas de análise uma série de eventos de ETL, como por exemplo, início de uma transformação ou início de um job. É bom porque com esse monitoramento você consegue avaliar de uma maneira bem mais simples a performance do teu ETL diário, por exemplo, e até identificar, sei lá, algum impacto de rede que um ETL mais lento possa ter. Bom, esses foram aí os destaques que a gente queria passar. Não deixe de dar uma explorada nos links que a gente colocou aqui embaixo, porque ali tem diversos detalhes que podem tirar de repente alguma dúvida que você tenha sobre essas novidades que eu mencionei. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para a gente, que aí a gente consegue verificar o feedback sobre o conteúdo. Para quem está iniciando no mundo de Business Analytics com o Pentaho, o Henrique fez um vídeo semana passada sugerindo algumas literaturas, dá uma olhada lá que vale a pena. Teve outro vídeo que saiu antes também, que fala sobre a matriz de versões do Pentaho, dá uma olhada lá. É isso, não deixe de se inscrever no canal, porque toda terça-feira tem vídeo novo. Segue a gente também nas redes sociais para poder saber de novidades. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado, a gente se vê na próxima. Obrigado.